Então, no primeiro round, a gente falou sobre, principalmente, o conceito de membrana, a noção de enrijecimento das membranas através dos processos psíquicos. Lá no nosso curso de alimentação e desintoxicação através da alimentação, eu falei que a coisa que mais impacta o agne era a alimentação. Mas eu falei, isso daqui não é muito tema para agora, deixa isso para depois. Hoje a gente está falando sobre como isso acontece na nossa fisiologia. Bom, agora vamos começar a falar da terapêutica um pouco disso, certo? A gente falou da problemática, agora a gente está revendo com a solucionática, certo? Bom, a ideia fundamental aqui, não que esse seja o caminho certo e nem que esse seja o caminho único, mas é o caminho que a gente vai apresentar aqui. Porque ele é muito afim do aí, que é do toque terapêutico, certo? Então, é muito importante, o primeiro aspecto que a gente vai ressaltar, é que quando a gente for encostar em uma pessoa, o ato da nossa mão vir encostar nessa pessoa pode ser feito de duas formas. Uma de uma maneira mecânica e outra de uma maneira prânica. Qual é a principal diferença entre uma e outra? A emoção. A presença. A presença. Ok? Então, se você pega uma pessoa e aperta ela assim e sua mente está em outro lugar, você está fazendo uma ação mecânica que pode até ajudar, tá? Ou atrapalhar, mas você não está entrando em contato com o processo de consciência que está ali, certo? Então, o principal aspecto de um contato terapêutico é quando você for encostar na pessoa, a sua mente está encostando na tua mão. Eu vou repetir essa frase. A sua mente está encostando na tua mão, certo? Quando você está ali, a sua mente precisa estar presente ali. Isso é o principal aspecto que leva a prana para aquele lugar. Na última, no último curso, a gente falou de uma trajetória do que era o mundo físico. Aí, depois do mundo físico, vinha os sentidos. Aí, depois dos sentidos, vinha as sensações. Aí, depois vinha a percepção. E no final de tudo, eu não vou me alongar aqui muito, porque não é o nosso ponto hoje. É a presença. A awareness. Ok? Então, aqui tem três pontinhos que eu comi um pouco da história, porque esse não é o nosso foco hoje. Quando você encosta na pessoa e a sua mente está presente ali, o que está acontecendo? O fluxo de prana está sendo colocado de volta no sistema. É que nem você encostar no posto de gasolina e deixar o carro parado lá, ou você encostar no posto de gasolina e a bomba de gasolina entrar dentro do carro. Então, você parar dentro do posto, você pode ser legal para fugir da chuva, de repente ir no banheiro, alguma coisa assim. Mas, encher o tanque é a presença do terapeuta. Pode ser você mesmo, certo? Reiki, jorei, são medicinas de presença do divino, certo? Que não é você que faz, mas o simples aspecto de você abrir canal para o divino, ele pode atuar. Dixia também, bênção, essas coisas. Na nossa cultura católica, isso é a bênção do Papa, a bênção do Padre, etc. A presença de um coração com a intenção do cuidado, ela é extremamente potente em termos de terapeuta. A pessoa pode ser o técnico mais incrível em termos de massoterapia, cristais, alguma coisa assim. Se ele não tiver um coração de terapeuta, dificilmente aquilo vai ser um processo terapêutico profundo. Pode ser físico. O cara pode pegar o cristal que está ali, a emoção que está cristalizada no seu sistema, e quebrar aquilo fisicamente, com apertão, etc. e tal, chá, sudorinho, qualquer coisa que seja. Mas se ele não está entrando em contato com o pulso de prana ali, aquilo dificilmente vai alcançar o nível emocional da pessoa. E aí vai voltar. Você vai enxugar gelo. Isso muda tantos paradigmas. É. Porque a ideia da gente é assim, o toque ele é terapêutico, não porque ele fez uma manobra terapêutica, mas porque ele tem uma presença terapêutica, certo? E o que é fundamental no momento de você fazer um toque terapêutico? Primeiro, você querer o bem daquela pessoa. Segundo, em um certo sentido, você pedir permissão daquele ambiente, daquele corpo, de se conectar com ele. Depois, você falar assim, olha, eu vim aqui, estou disposto a te ajudar, se você quiser. Você quer? Você não é assim, olha, estou pedindo uma autorização. É assim, você está perguntando, você quer? Porque ela pode te autorizar sem querer, entende? Assim, tipo, é, vai lá, não sei o que, não acha. Não, assim, você quer? Seu coração está aqui para isso? Isso não. É melhor fazer outra coisa. Isso verbalmente, né? Não, nem precisa. Não precisa ser verbal, tá? Se você quiser fazer isso verbal, não tem o menor problema também. Mas, às vezes, só verbal não adianta, ok? Isso tem que ser também de dentro de você. E a gente vai fazer uma ginástica aqui para vivenciar isso de uma maneira menos viajando. E aí, depois que tiver esse primeiro contato assim de humanização do toque, deixar um tempo para o sistema se conhecer. Ter um tempo para criar uma certa familiaridade entre um toque e outro, tá? Eu não estou te dizendo que toda sessão terapêutica você vai fazer dessa forma maravilhosa, espetacular, divina, etc. Porque, às vezes, a gente está em uma modulação mais pragmática na nossa mente. Mas, de vez em quando, é muito importante você saber que isso existe. E, em umas situações onde o simples fato de tocar na pessoa já é uma questão gravíssima, essa ferramenta sem ela não vai rolar. Por exemplo, uma pessoa que teve trauma de guerra, foi abusada... Aí, eu estou falando daqueles traumas mais graves, assim, de um evento que marcou a psíquia da pessoa que ela está completamente incapaz de se relacionar com o outro, ok? Ela está traumatizada, assim, lá na medula, ok? Que nem gosta de toque. É, que não aceita o toque. Então, assim, nesse tipo de situação, você simplesmente ir lá e encostar na pessoa, cara, aquilo vai ser uma tragédia. O corpo não está com disponibilidade de entender aquele como um processo terapêutico. É claro que se você conseguir, na sua prática, fazer sempre dessa forma, eu vou achar lindo. Mas eu não consigo fazer sempre dessa forma, no sentido de que, às vezes, as pessoas não estão tão sutis, assim, naquele momento. Está precisando de uma atenção um pouco mais grosseira. Mas não é que isso é certo ou errado. Só que é importante, assim, em casos onde a psique da pessoa está muito fragilizada, muito sensível, etc, e tal, o simples fato de tocar nela pode ser uma agressão àquela mente, ok? Então, nesse sentido, a ideia de um toque amparado é muito importante para você conseguir conseguir criar uma empatia entre os sistemas, certo? Porque o que acontece? Dentro da cultura védica, tudo é prana. A gente já escreveu isso lá antes. Eu não vou botar o Purusha e a Pratrita lá em cima, eu vou começar aqui com a ideia do prana. E a ideia é a seguinte. Esse prana, ele está governado por uma missão divina, que é eu sou um, deixe-me tornar múltiplo. E aí, ele faz o princípio da multiplicidade, que é o arrancara. Arrancara é aquele que se acha responsável pelo resultado das ações. É aquele que se acha aquele que causa as coisas. Mas ele não é arrancara, aquele que causa. Ele é arrancara, aquele que não causa. Mas ele tem a mania de achar que é assim. E a gente normalmente traduz isso como ego. Ok? Então, o ego é uma solução pragmática para um problema ontológico, que é o divino é uno, como é que ele vai se manifestar de uma maneira múltipla? Continuando sendo o único, mas se manifestando de uma maneira múltipla. Ele vai fazer, ele, o arrancara, vai fazer o arrancara. Que esse é um monte de ego. Ok? E esse monte de ego, ele é basicamente o seguinte. Olha, esse daqui é A. Esse daqui é B. Qual é a definição de arrancara? Existe uma separação. Certo? Porque se eu sou A e B, o ego, num sentido mais de cheio e estrito, não está ali. Qual é o primeiro contato, assim, o contato mais natural de desidentificação do ego que a gente normalmente tem que fazer na nossa cultura? Amor de mãe. Ele é, digamos assim, a forma mais usual que as pessoas vivenciam espiritualidade sem chamar dessa forma. Amor de mãe é aquele que A e B é uma coisa só. Não tem essa, assim. Se eu tiver que me jogar na frente do carro para salvar o meu filho, é muito provável que eu faça. Nesse sentido de que aquilo dali é minha parte, aquilo dali sou eu. Isso é relativamente fácil da gente falar, porque veio de dentro da mãe, né? Então ainda se mantém uma certa relação física ali. Mas isso pode ser de um filho que você não pariu também. Ok? Então a ideia de ego implica em, por definição, multiplicidade através da separação. Se você não tem separação, você não consegue fazer multiplicidade. E para você fazer multiplicidade, você precisa de separação. Como é que o A é diferente do B? Essa parece ser uma questão simples, mas não é tão simples assim. Ela precisa ser diferente, ela precisa ser distinta, ela precisa ser separada. Ok? Então a gente, quando está encostando numa outra pessoa, a princípio, a A é diferente de B. Certo? Como é que a gente faz para A e B convergirem para um C? Isso precisa ser, em um certo sentido, negociado. Não veio de graça. O que significa isso? Quando a gente vai encostar na pessoa, a gente precisa ter a consciência de que aqui no toque, pode ser que não seja bem-vindo. Pode ser que a pessoa não consiga receber aquele toque. Pode ser que tem pessoas com casos, assim, mais complicados, de traumas de toque. E aí, normalmente, situação de abuso. Ela quer ser tocada, mas ela não consegue ser tocada. Há um desejo interno dentro da célula de, assim, eu preciso do toque, mas a membrana externa está enriquecida, falando, se vier toque, isso vai ativar um monte de tal psíquico que está congelado aqui dentro. Ok? Então, aspectos, agora é a hora de anotar. Aspectos importantes para um toque terapêutico. Criar uma postura interna dentro de você, de procurar estar disponível para ajudar, e não de ajudar. Muita atenção nessa distinção. Com quem pode? Está disponível para ajudar, e não uma intenção de ajudar. Mas criar um... Um ambiente interno, de ter a disponibilidade, ou a caixa, de ajudar, mas é do tipo assim, olha, eu estou aqui para ajudar. Se você quiser que eu ajude, eu posso me mover nesse sentido. Se você não quiser que eu ajude, eu não vou te obrigar. Ficou claro essa distinção? Bom. Esse é o primeiro aspecto. Você, como terapeuta, não precisa ajudar ninguém. Se você, como terapeuta, precisa de ajudar alguém, a única pessoa que você precisa ajudar é você, todo mundo. Você, como terapeuta, deve se disponibilizar a ajudar aquelas pessoas que querem a sua ajuda. Se você está querendo ajudar alguém, não é como terapeuta, é como amigo, é como filho, é como tio, é como papagaio, o que seja. Mas não é como terapeuta. A função do terapeuta é dar suporte para as pessoas que querem ser ajudadas. Médico, não é isso. Médico, ele pode ter uma autorização legal de evitar que a pessoa se suicide, que seja qualquer coisa assim. Mas o terapeuta, ele não tem essa obrigação legal. O médico, pelo menos na nossa cultura, ele tem que ajudar independente da vontade dele de querer ajudar ou não. Se ele se omitir ou prestar socorro é um crime. Ok? Terapeuta, não. Terapeuta é uma postura interna de assim, olha, eu estou aqui disponível para ajudar. Mas é só isso. É o movimento de... Um é o de... O... Depois eu vou mostrar para vocês o livro do Body Work, um livro que eu fiquei lendo para montar uma parte desse workshop. Ele chama isso de Touch of Awareness. Que a tradução seria o toque através da consciência. O que eu estou falando para vocês não é exatamente o que ele fala, mas é bastante inspirado. Por isso que eu vou apagar isso. Foi só a referência, a citação. Eu coloquei isso em português como um toque amparado. Ok? Então o primeiro aspecto é a disponibilidade. Eu estou aqui para, se você quiser, poder fazer o meu melhor para te ajudar. Mas não significa que eu vou te ajudar. Às vezes você nem consegue. Mas a simples intenção de estar ali com o teu coração voltado para aquilo já é terapêutico. Já tem a sensação de se sentir amparado, de se sentir escutado, de se sentir protegido, acolhido, etc. Certo? Então, o primeiro aspecto é a disponibilidade para ajudar. O segundo aspecto é... A clareza interna se aquela pessoa quer ajuda. Isso é uma coisa dentro de você. A pessoa fora pode estar falando assim, não, mas eu quero ajuda, não sei o que, não sei o que e tal. Dentro de você você pode estar assim, puta, mas essa pessoa não quer ajuda, ela já fez isso, não sei o que e tal, não sei o que. Se você, dentro de você, você não consegue ter um lugar de acreditar que a pessoa quer ajuda, dificilmente você vai conseguir ajudar ela. Certo? A gente como terapeuta também é ser humano. E às vezes a gente acha que aquela pessoa, sabe, tipo, está gastando dinheiro dela, o teu tempo, de uma maneira assim, que está ali, sabe, tipo, para fazer média. Com ela mesma. Com ela mesma, com a família, tem um monte de situação, assim, está vindo porque o fulano pediu para vir, sabe? E ao contrário. Como assim? Quando a pessoa fala que não quer ajuda, mas você sente que ela quer. Tá. Aí você trabalha ainda nesse aspecto. Você para aí. Você encosta na pessoa e você observa a tua respiração. A gente vai fazer a pragmática disso também, mas isso eu estou na parte teórica ainda, tá? Então... Então, mas porque na situação anterior que a pessoa... Chega lá dizendo que quer ajuda, mas você não sente. É, mas porque daí ela cria já uma resistência, mas é aquela coisa de pita, porque o mental dela, mas isso começa a criar... Tem vários tipos. Isso tem vários formatos. Tem de capa, tem de pita, tem de vata. Acontece que isso é um sistema que você vai permitir o teu fluxo de prana atuar através de você. Você está se tirando do processo terapêutico com a ideia de que você é o terapeuta gerando a cura da pessoa. Você está começando a vivenciar aquilo como um processo de prana se reorganizando. E você está ali no meio do caminho. Mas o teu papel é muito mais tirar os obstáculos teus do processo do que exatamente fazer o processo em si. Ok? Então, primeiro aspecto, disponibilidade interna. Eu... Quero estar disponível para ajudar essa pessoa se ela quiser. Segundo aspecto é... Bom, eu sinto que essa pessoa quer ser ajudada. Você pode perguntar, ficar fazendo perguntas, pô, mas você pode buscar se convencer disso também. Mas dificilmente o teu coração vai estar 100% presente ali se você não estiver confiante que a pessoa realmente quer ajuda. Tá? Aí, o... É... Terceiro aspecto, eu chamo ele de bom dia. Namastê. O que significa isso? Talvez nessa hora você já encoste na pessoa. Talvez você ainda esteja encostando só no corpo energético dela. Você chega perto dela e faz uma reverência, assim, tipo, oi, sabe, você apresenta. Eu sou o Tiago, eu estou aqui. Você não está conversando com a cabeça dela. Você está conversando com o corpo dela. Com a parte que acessa ela sem que ela não esteja percebendo que está acessando ela. Se você quando encosta ou chega perto da pessoa, você sente que a musculatura dela se contrai, etc, e tal, dá uma afastada. Chega até o ponto onde aquilo ainda não aconteceu. Fica ali. Cria intimidade com aquele nível. Quando aquele nível relaxar, você vai um pouco mais. Aí aquele nível não gerou nenhuma contração no corpo físico, está relaxando o corpo físico. Você aproxima um pouco mais. Cada uma dessas camadas que a gente está aproximando, a gente está atuando numa parte do corpo energético da pessoa. Até que eventualmente você encosta no corpo da pessoa e o corpo da pessoa vai assim. Certo? Essa sensação é uma sensação de segurança e apoio. Ok? Que é o pilar fundamental dessa perspectiva ali do touch of awareness. Que é assim, antes de qualquer processo terapêutico mais externo, ou mais assim, elaborado, o primeiro processo terapêutico que tem é o contato da humanidade entre o A e o B. É você chegar aqui. Certo? Aí se você vai fazer cristal, ou se você vai fazer floral, ou se você vai fazer reiki, ou se você vai fazer maçoterapia com óleo. Meio que, em um certo sentido, tanto faz. Faz aquele que você sente que o teu corpo tem mais conforto e confiança. Certo? Mas antes disso, cria a possibilidade de um espaço, de um contato terapêutico não parado. O que que é esse contato terapêutico? Ele não tem uma intenção bem definida. É estar disponível para ajudar. É ter a noção de que só a tua disponibilidade para ajudar não necessariamente é suficiente. Você tem que se colocar assim. O meu coração sente que é verdadeiro esse processo? Aí, tá. Eu acho que essa pessoa realmente está querendo ser ajudada, etc e tal. Bom, então a gente está falando entre dois seres humanos. A gente não está falando através de uma relação comercial, que a pessoa está me pagando X para eu atender ela. Isso também existe, mas isso não é o fundamental do toque terapêutico. É relativamente mais fácil você fazer um toque terapêutico sem estar sendo pago do que sendo pago. Porque sendo pago, muitas vezes, você está querendo o dinheiro e se o dinheiro não entrar, aí você está preocupado com outra coisa. Mas isso não quer dizer que todo toque terapêutico tem que ser não pago também. Eu só estou querendo dizer assim que só pelo fato de você estar num consultório com o terapeuta, não quer dizer que quem no contato está sendo terapêutico. Não quer dizer que todos os contatos terapêuticos têm que ser num ambiente formal. Ok? Bom, às vezes uma mãe fazendo um cafuné é um mega processo terapêutico. Na verdade, uma avó, sabe, botando no colo. Tudo isso envolve essas coisas. Se você for ver, quando a avó pega o neto e fala, não, você tem que ficar no meu colo. O neto... A avó, normalmente a mãe é mais insegura, mas a avó não deixa o neto vir e ir, sabe? É uma coisa já que entende que o processo de afetividade nesse aspecto. O contato terapêutico envolve algum grau de amorosidade de humanos, assim, de cuidado humano. É uma coisa que tem que ter uma confiança e uma liberdade profunda. E não só num nível externo. Ok? A pessoa que tá sendo cuidada e a pessoa que tá cuidando, elas têm que ter uma empatia, uma afinidade muito grande. É um amigo meu, por mais que essa frase seja um pouco, assim, deslocada, ele fala assim, olha, o terapeuta tem que ser que nem cueca. Tem que ser confortável e você tem que gostar dela. A pessoa não vai ser desconfortável usar aquilo, sabe? A pessoa não vai ser desconfortável e você tem que ser desconfortável e você tem que ser desconfortável.